Dentro do ônibus. Quem anda de ônibus nem sempre sai com todos os objetos que entrou. A correria diária muitas vezes leva a distração. E objetos menores são esquecidos. Ou nem tão pequenos assim. Minha bolsa com 90 reais dentro. Só que eu voltei na memória e não encontrei mais. Por causa do grande fluxo, quem perde um objeto dentro de um transporte coletivo dificilmente vai atrás. Mas há esperança de reencontrá-lo. Geralmente algum passageiro encontra e entrega para a gente. Mas eu mesmo nunca cheguei a encontrar não. Os objetos vão parar na seção de achados e perdidos do CETUT. A maioria é documento de identificação. Sobretudo de estudantes. Mas há cartões de crédito, bolsas masculinas e até um capacete de motociclista. Quem perde documento de identificação fica mais fácil ser localizado se possuir cadastro no CETUT. Mas esse gerente significa que qualquer usuário pode ajudar o órgão a localizar o que foi perdido. Se percebeu que perdeu algum objeto e caso tenha utilizado o nosso sistema de transporte, é importante ligar para o 0800 086 1010, entrar em contato com a nossa central de relacionamento. Um outro ponto fundamental é identificar a data, a hora, o número do ônibus. Os objetos ficam por pelo menos seis meses no setor de achados e perdidos. No caso de documentos, depois desse prazo, são encaminhados para os órgãos expedidores. Mas a maioria dos usuários sequer conhece o serviço. Nem sabia que existia achados e perdidos no CETUT.